Bom dia, mais um vlog começando aqui, com o Alberto passando o protetor solar da minha carequinha Porque foi a única parte do corpo que eu queimei e tá ardendo, fui prender o cabelo, tá bem dolorido Então o Alberto tá aqui fazendo esse trabalho pra mim E logo logo a gente sai pra tomar café, porque hoje a gente tem um dia diferente pela frente A gente vai num barzinho, almoçar num lugar diferente Tá bom, só pra dar um toque, hoje eu vou ficar de chapéu Pronto, vou pegar meu remédio pra tomar lá e vamos tomar um café da manhã, bem reforçado Quer dizer, nem tanto, porque a gente vai almoçar Eu vou comer o que dá na teia Ah, gente, tem atualização sobre o quarto Ontem aconteceu um ocorrido, o Alberto achou uma traça na cama E nada, tira da minha cabeça que é a traça que me mordeu Não sei se a traça morde, se não morde, mas olha aqui o joelho Eu não estava com essas picadas antes de dormir Pode ser formiga É, não sei, algum bicho foi E assim, eu fiquei coberta a noite inteira, porque o ar condicionado tava gelado Então tava na coberta Mas enfim, hoje a gente jogou as toalhas no chão que a gente usou pra ver se troca Mas assim, a arrumação tá sendo por cima, sabe? Você sentiu que passaram algum pano no chão, por exemplo? Não Tá com areia desde o início Sem pano no chão E assim tá indo Não, tá bom Tá bom Mas não tá bom pro preço que a gente tá pagando, entendeu? É, esse é o comentário que eu preciso fazer Eu não quero ser chata, amarga, pentelha Mas as verdades precisam ser ditas, né? Só queria dizer que hoje a gente acertou Acertou bonito A gente veio aqui, ó, fazer uma tapioquinha E a moça, uma querida Aquilo ali é um anjo Ela fez pra mim uma tapioca de chocolate com banana E nem tinha banana Ela foi lá pegar pra mim e fazer Maravilhosa, sério Vamos que vamos Bom dia, bom dia família A moça da recepção acabou de tomar o táxi pra gente Ah, estamos aqui esperando Deixa eu mostrar o lugar que a gente vai A gente vai nesse bar aqui Que chama Merak Merak Beach Pelo que eu entendi Tá me dando refluxo Aquela tapioca gigantesca Pelo que minha mãe me explicou Esse lugar é bar, restaurante e também pousada E aí ela falou que a comida é maravilhosa Que é muito bom Ó, frutos do mar, opção vegetariana Então a gente tá bem animado A ideia é comer um camarãozinho Uma lulim, talvez Um polvim Fazer o bingo dos frutos do mar Aí a gente tá aqui Aproveitando o ar-condicionado Bem na reta Porque tá quente E é isso Chegou nosso táxi e tudo Chegamos aqui E não tinha mesa vaga lá na beira da praia Mas aí a gente pegou a mesa aqui dentro E a gente tá esperando agora a vaga lá fora Pra eu poder ficar com o pé na areia Mas uma coisa certa A bebida chegou O pracho, né? Uma coroninha Uma coroninha Uma coroninha Uma coroninha no gargal E eu pedi uma caipirinha ponta de mangue Que é maracujá, morango e especiarias Que eu não faço... É daqui do Toretto Vamos ver Vamos para o teste Vamos ver se é bom Vamos Gostosinho Azedinho, mas bem bom Tô toso Voltamos para o hotel A gente passou Retocou o protetor solar Pegamos as toalhas Que a gente vai trocar agora Inclusive eu acho que não deu pra filmar, né? Da outra vez a gente foi trocar a toalha? Não É, então Agora a gente vai trocar A gente tá com a mesma toalha suja Mas é que essa toalha Ela é usada só pra piscina Praia Então a gente não usa depois do banho, né? Tem outra toalha pra isso Mas, enfim O que você achou, mozão? O que? Do... 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 Você achou que valeu a pena? Que não valeu? Ah, depende É, tipo assim Eu acho que é um rolê bom pra você fazer mais pro fim da viagem Pra dar uma diferenciada mesmo É, né? Porque eu acho que se você faz no começo não vale a pena Porque, tipo, o lugar não é muito... Como é que você acha? Porque a gente tava com uma expectativa diferente É, também acho Eu tava com uma expectativa de isso Eu tava com uma expectativa de isso Parece ser um bar, tipo Mais... Um pouquinho mais chique Mais bonito Você chega lá É um botecão de beira de praia Vai de expectativa, sabe? O serviço... Então a gente vai? Pra onde que a gente sai? Peraí É aí? Não tá? O serviço é bom A cerveja tava gelada A lula tava muito boa É, a comida tava muito boa O... A cerveja tava gelada E o meu drink também tava muito bom Bem gostoso Aí... Come-se e bebe-se bem Come-se e bebe-se bem Exatamente Um lugar, assim... Eu acho que a gente teria que ter, tipo, reservado antes Pra conseguir uma mesa na beira da praia Então a gente já ficou num lugar mais feinho Quando você chega lá, pelo que a gente entendeu É uma pousada Então o que que acontece? Eu acho que eles reservam a mesa do lado de fora, né? Na praia em si Pra galera da... Mesa pé na areia Pra galera da pousada Então a gente chega lá Dá a impressão que tá tudo vazio Só que tá tudo reservado Mas, assim, a gente comeu bem O preço a gente não achou tão absurdo, assim Pra viajar, pra ir A gente achou caro A gente pagou 60 reais Ida e volta Sendo que é bem perto daqui A gente achou que... É... Fomos um pouco explorados, sim Mas, assim, tamo aqui pra isso, né? Então agora a gente vai curtir O nosso... Agora a gente vai voltar pro de sempre E fazer as mesmas coisas Mas agora com o protetor solar Porque a gente acabou com dois tubos De escandal grandes A gente vai ter que comprar mais E agendar o nosso passeio de bugue Finalmente Acredito que a gente vai amanhã Amanhã de manhã Umas oito Vamos, que agora eu tô animada Quero... Com emoção Devidamente instalados Próximo ao bar Aqui tem o bar, ó, tá vendo? Sempre fica com menos fila Aliás, inclusive não tá com fila nenhuma agora Aí eu comprei o protetor solar Comprei esse daqui da L'Oreal Que eu sei que é melhor que sandal Mas na época que eu comprei Eu tinha pego uma promoção na Amazon Então Saiu bem mais barato o sandal Aí agora eu já devo ter compensado Todo o valor que eu economizei, né? Porque eu tive que comprar um aqui na praia Talvez não tenha sido O melhor plano do mundo Mas, enfim Agora A gente vai ficar aqui de boa Tranquilos Tomar um banho de mar já já Só lazer Mozão Cada dia que passa A gente tá com mais roupa Nem parece que a gente tá na praia E na próxima vez a gente vai entrar com cachecol e tudo na água Um pouquinho de calça Eu comprei um Long Johnson A gente vai embora mais branco do que chegou Um peixe de cocô Ai, não Esse já é um cubarão Não vai dar nem tempo O que eu posso fazer é jogar a câmera Pra tentar afastar A câmera da minha mãe Eu tenho certeza que ela vai preferir você viva do que a câmera Ou não Eu espero Alegria da casa Matando a vontade da criança Eu tava querendo pegar esse barco Já falei E a gente chegou Sei lá qual a nossa parada Caiaco, talvez Tá rápida, menina Eu e o Alberto A gente tava aqui brincando A gente tava deitado Eu falei Nossa, que delícia Acho que eu vou tirar um soninho De repente passa o chocolate aqui Gritando que nem aquele Aquela cabra faz Já era o soninho É o homem As crianças devem ficar tudo maluca Tipo Meu Deus É o homem lançando a garganta Nossa, não sei como é que ele tem garganta Sério O chocolate deve ter Além de dor de garganta Um caso sério de escoliose Que ele leva O monitor Monitoria que fala Não sei Ele leva o lazer nas costas Nossa, tô parecendo um dedão Agora a gente vai lá Resolver o quadriciclo E no lanche da tarde Não sei Ah, é assim É praia e comer Comer e praia Praia e comer A gente vai resolver isso E vamos pro quarto, né Tomar um banho Descansar um pouco Tirar o protetor sódio do corpo E aí tem atum nesse lanche A gente veio pro quarto Pra tomar banho Enfim, ficar de boas Aí não tava o café da tarde acontecendo ainda E a gente parou pra comer um salgado Que tava congelado Então a gente resolveu pegar um lanche de pão Pra comer aqui no quarto E descansar um pouco Mas parece que o Roberto Deu a sorte grande Ele achou atum no pão Achei que não ia ter atum não Não sei qual que eu vou comer primeiro De atum ou de presunto Dei a sorte que a minha p*** Daquela fuchinha congelada Quero ver eu pra editar Ter que bipar todos os seus palavrões Mas é pra entender uma frase Ai, tá molhado Tá molhado Tá gosmento Só o seu Tô oleoso E agora, eu como? É molhado Atualização Comi Se eu passar mal A gente já sabe o que foi Hum Mas o gosto tá bom É que eu acho que tava sujo de óleo A embalagem, sabe? Porque fica vários salgados juntos O que não era pra acontecer, né? Vamos ser bem sinceros Mas Eu tô com fome Eu preciso comer Agora são 7h20 da noite E o Albert tá A mimir Eu até tô cansada Tô com sono Mas Eu não vou conseguir dormir Tô muito ansiosa Você vai falar Com o que? Com nada Essa é a magia da ansiedade Você só fica atacada assim, ó Sem problema nenhum Mas daqui a pouco vai dar o nosso horário de se trocar E lá Juntar Eu também queria comprar Um grifo a texto Na lojinha lá Pra começar a ler meu livro Que até agora eu não li E é isso Ficaram aqui de boas Esperando dar o horário Pronto 8h30 Esse é o lookinho Coloquei o vestidinho Normal Vestidinho de linho da Hering Com a mesma sandália De sempre Colarzinho Coloridinho E é isso Preguiça Era pra eu estar com a calcinha de barriga Porque tá vendo Que fica a pancinha aparecendo Mas eu vou ter que contar Com a minha boa postura E você, mozão Esse é o starter pack Que é Preta, shortinho, florido E o pneu branco Tá lindo E cabelo penteado pra trás Porque o homem agora Ele tá praiando Ele tá com o cabelo pra trás Então vamos Porque eu quero Ver se Eu consigo algum grifo a texto Naquelas lojinhas de lá Acho difícil conseguir Mas Vale tentar, né? Tô pouco descabelada Graças a Deus Ventando só um pouquinho lá fora A gente chegou aqui No restaurante Normal Do hotel Mas a gente vai Vai jantar Nossa Aqui nesse Diarguino Nesse restaurante aqui Tá vendo? Que é dentro Do próprio restaurante Então a gente tá só esperando A nossa hora De montar uma coquinha E é isso Ah, notícias Consegui comprar Meu lápis É o lápis mais feio Do mundo A hora que eu chegar No quarto Eu mostro Mas vai valer a pena, né? O que serve Tá bom Assim Tem a funcionalidade dele Mas o que é horroroso É Adentramos ao restaurante É Tudo no mesmo clima Só que com música italiana Aí Aqui o esquema é diferente A gente serve a sobremesa E as entradas E o prato A moça traz É Vamos ver como é que é O Alberto pediu um choppinho Eu pediu uma coca E vamos atacar Ó Peguei de entrada Burata Burata, né? Que fala Que minha mãe faz Queijinho Aqui é um Antepasso de polvo Tintim Cogumelos Paté de cogumelos Aí a gente pegou Um negócio de molho rosê Camarão e abacate Pra dividir Ceviche E carpaccio Vamos ver como é que tá O Alberto tava Ele tá com medo Da decoração Ele falou que Ele tá se sentindo Vigiado Ele falou Esses olhos não parecem Ser reais Eu chuto Eu já tenho uma teoria Aqui O gerente Fica ali dentro De uma salinha Observando tudo Dos olhos Daquela pintura E cara Briholder ali Vigiando Gente Chegou O primeiro prato principal Eu esqueci de filmar Agora eu tenho Três camarões Eu tinha comido Um Gostosinho Viu Nada demais O macarrãozinho ao vivo Que eu montei Ontem tava melhor Que eu montei Que não era ao vivo Também Segundo prato Salmão Com purêzinho De banana da terra Faz as honras Alberto Mas Pergunta O que é que é que é Que que tem de italiano No purê de banana da terra Bom? Não sei Mas é bom É bom? Vamos lá Hora da sobremesa Peguei esse bolinho aqui Com um negocinho bem artificial E eu derrubei minha torta Na hora do transporte Até o meu prato Então tá minha amassada Mas vamos ver A sobremesa É o ponto fraco Daqui Todas as sobremesas Que a gente comeu Não estavam muito gostosas Vamos ver se O quadro muda Vamos ver Não mudou Boa noite, menina Olá, rapazes Galera Iniciaremos com uma retratação É verdade O Alberto estava certo Nós estávamos sendo espionados O tempo todo Parece até piada Mas a hora que a gente levantou Para ir embora A garçonete puxou o quadro Parece ser mentira, né? Ela puxou o quadro E enfiou a mão embaixo Tipo Ela entregou um documento Um bagulho Para alguém que estava atrás Sim, tinha uma passagem Atrás do quadro Na moral A gente ficou olhando Parecia até piada Eu não me surpreendi Porque eu já sabia Ai, que horror, credo É E uma coisa que eu estava achando engraçada Cheguei até a comentar com o Alberto No restaurante em si A gente comeu camarão Fresquinho, assim Feito na chapa No restaurante geral É, no restaurante de batalhão Camarão fresco Feito na chapa E aí, nesse restaurante Que supostamente seria Para ser o mais chique O camarão era congelado Era aquele camarão micro E o último que eu comi Estava com uma textura Bem estranha Tomara que amanhã no bug Não aconteça nada demais Mas estava esquisito Mas, enfim, é isso Dois chatos, né? A gente não falou Um negócio bom da comida Mas fazer o que, gente? Desculpa A comida que é ruim É, a comida que não é ruim Assim, a do restaurante em geral É média Média, é Ah, não Teve uma coisa que eu gostei muito Hoje Que foi o segundo prato Que é o salmão grelhado Com Com pureira de banana Com pureira de banana Com pureira de banana Com pureira de banana Era, estava bem gostoso É, estava gostosinho Acho que foi a melhor coisa Que eu comi aqui Foi Nota 8 Nota 8 Mas, enfim, gente Acho que eu já vou encerrar o vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Perdão pelos master chefs aqui Mas é que Vamos combinar Eu cozinho bem, né? A gente come bem em casa Então, quando a gente sai E come uma comida que não é tão boa Quanto a nossa A gente fica um pouco triste É, tipo, você cozinha bem Minha mãe cozinha bem Sua mãe cozinha bem A gente sente falta É Então Acho que é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito É, inscrever Então é isso, gente Se você ainda não for inscrito Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar o seu like Para me ajudar a produzir cada vez mais e mais Comentar aqui se você está gostando Se você quer ver mais vlogs Se você quer pagar uma viagem pra mim Pra Disney Pra gente poder fazer vlog Fica à vontade, tá bom? Então um beijo E até amanhã Que eu passei de book Tchau E antes de encerrar o vlog Eu esqueci de mostrar O meu lindo Maravilhoso Lápis de galinha Albert, o que você achou do lápis? De galinha? Muito ruim O que você achou do lápis? Eu já apareceu Dati-se